Olha, biotipo jeans muita gente já conhece, é o jeans mais desejado do Brasil, eu adoro. Agora dá uma olhada na nova coleção Verão 2017, olha que coisa linda. O ensaio fotográfico com Aline Riscado e o ator Sérgio Maroni, olha só. Foi inspirado no Verão Europeu e a nova coleção navega entre lavagens claras e médias, né? Jeans rasgados, tá vendo aí? Barras desfiadas, bordados, tranças, emarrações, dando mais personalidade ao seu jeans. Tudo que está na moda e nós temos aqui no palco exemplos para você da nova coleção Verão 2017 da Biotipo. Olha só o caimento perfeito. Gente, a Biotipo lança de 5 a 10 novas peças por dia. São muitas opções para você e você pode comprar agora o jeans mais desejado no Brasil no site que está aparecendo na tela. Biotipo.com.br, acesse esse site aí, acesse. Basta um clique para você saber como comprar no varejo e você vai receber aí na sua casa. Então, pegue o seu celular, o seu tablet, o seu computador e acesse biotipo.com.br. Ah, no site tem mais sobre o ensaio da Aline Riscado e do Sérgio Maroni e tudo sobre a nova coleção. Então, acesse agora biotipo.com.br. Pode acessar no seu celular e você encontra Biotipo Jeans também nas melhores lojas do país. Obrigado aos modelos e Biotipo é o jeans mais desejado do Brasil. Biotipo, acesse o site. Bom, gente.